Uma pena que tenham perdido alguns jogos aí pra pegar esse entrosamento, se conhecerem e formarem um time que tem a camisa, tem o potencial. Acabou que muitas jogadoras do ano passado que atuavam pelo Aldax foram formar a equipe do Corinthians. Então o Aldax também nessa nova leva de jogadoras se reconstruindo, buscando um sucesso com uma outra equipe. E as vitórias através de novas atletas. E é isso que a gente acompanha a partir de agora. A Regiane Caetano vai confirmando os últimos detalhes. Vai rolar a bola Aldax e Grêmio, a quinta rodada do brasileiro feminino de futebol que você acompanha aqui na tela do Sport TV 2. E essa semana tem mais, daqui a pouquinho a gente passa a agenda pra você. Quarta-feira tem mais futebol feminino aqui na tela dos canais Sport TV. Aliás, estamos entrando já na nossa quarta semana de transmissões. Muitos jogos, muitos gols, né? Esperamos que hoje não seja diferente. Um bom jogo pra todos nós. Vai autorizar a Regiane Caetano da Silva, árbitra FIFA. Rolou a bola, a saída do Grêmio. Camila desvia pra trás, saiu jogando a Tessa. Domina, passa a frente no meio de duas e sofre a falta. Tava na jogada ali a Roberta. Você vê aí com a camisa 8 do Grêmio. Foi ela quem acabou empurrando. A lateral esquerda do Aldax. Karina vira o jogo com a Ariane. Passe no meio, sofre a falta a Chayane. Falta marcada aí pela Regiane Caetano. Podendo ir ao estádio, o convite já tá feito e o ingresso já tá pago. Não podendo, acompanha aqui com a gente pela técnica Patrícia Guzmão. Dividida forte da Gisele. Entrou na dividida, errou o tempo de bola. E a Regiane Caetano trata logo de acalmar os ânimos aí da jogadora do Grêmio. Calma. De novo, ó. Faz bem o giro, sai jogando com a Tessa. Toca e recebe, divide a Bianca, melhor pra Roberta. Chayane abre. Chegou no carrinho ali a jogadora do Aldax. E vai pintar o primeiro cartão do jogo. E a Regiane vai exercendo aí a sua autoridade. Uma chegada dura aí da Augustina. Passou direto. Juliana faz o passe na frente com a Tiga. Carrinho da Tiela e vai sobrando na frente. Apertou ali na marcação a Bruna Helena. Mas tá marcada a falta na entrada da área pra equipe do Aldax. Ficou no chão a Tiga e agora pinta o cartão amarelo. Ficou bem claro que foi falta, né, Leda? Mas é sempre bom esperar um pouquinho pra ver se a atacante vai continuar. Quem fez a falta foi a Tiela em número 4. Exatamente. Correta ela na interpretação. Deixou a jogada a seguir porque poderia ser uma jogada de perigo, né? Do ataque do Aldax. Marca mais do que sai mais pro jogo. Isso tá mais do que provado, né? Justamente nos gols feitos até o momento. Do Aldax. Bruna Helena afasta. E aí foi tocada ali a Caroline. De novo, ó, na dividida com a Bebel. Um pouco melhor. Tem mais a posse de bola, né, do jogo. A equipe do Grêmio limita-se muito a defender. E mesmo assim, contra a dificuldade. O Grêmio tem o apelido de Gurias Gremistas. E aí cada clube tem o seu... Sua nomenclatura, né? Legal. Olha aí, fica na Karina. Deixou na Tati. Dá um tapinha pra Roberta. E a falta sobre a gremista. A Tiga. E na bola dividida, pior aí pra Gisele do Grêmio. Que fica no chão, dividida com a Bebel. Lançamento à frente de Ellen. Fez o corte parcial e na dividida, pior pra Carla. Acabou atingindo a adversária. Suelen. Fez bem o passe ali pra Bebel. A arbitragem preferiu marcar a falta. Ficou no chão aí a jogadora do Aldax. Com a repórter Lívia Laranjeira. Atualizações aí sobre o jogo de amanhã. Pela Recopa Sul-Americana Chapecoense. Enfrentando o Atlético Nacional. O acidente com o voo da Lamia. Todas as vítimas e todas as homenagens que vieram posteriormente. Que bom o lançamento. Vai sobrando na Tiga. A Tielin faz o corte. A Bebel divide e deixou o braço. A Bebel. Falta em cima da Ariane. E aí, a Rejane Caetano aproveita pra terminar o primeiro tempo. Zero para a equipe do Aldax. Zero para a equipe do Grêmio. Pegando a condução certa na hora certa. Chegou a tempo do jogo. Eles estão aí desde o início. Bola rolando. Toca a teça. E aí, na dividida, a Juliana acabou deixando o braço direito no rosto da jogadora gremista. É falta pra equipe do Rio Grande do Sul. Dividida da Chayane. A Roberta tenta o lançamento. Mais uma falta dessa vez a favor do Aldax. Brigou por ela a Giselle. Ganhou bem. Toque na frente. Ariane. Faz a projeção. Invadiu a Tati. Cruzou pro meio. E acabou não chegando na companheira. De novo, ó. Posição legal. A Tati invade. Percebeu a entrada da Caroline. Karina se embolou com a teça. É falta em cima da gremista. Ficou no chão a camisa 10. Que vinha conduzindo a teça. Acabou. Embolando perna com perna ali, né? Primeiro tempo muito morno. E a gente já tá vendo aí o jogo mais movimentado no segundo tempo. Principalmente pela necessidade de vitória das duas equipes. E a Rejane pegou a falta. Em cima da Carla, pinta o cartão aí pra Bruna Helena. Mais um cartão amarelo na partida. Agora a dupla de zaga do Grêmio. Até se engolou. Tati. Passe pra Karina. Tava em posição irregular. Cachor ali nas mãos da Renata. Enquanto você revê a posição. Levemente à frente. A Karina. Impedimento bem marcado aí pela Lilian da Silva Fernandes. Em Pernambuco. Todas as possibilidades são muitas. Isso que é importante. Invadiu a Carla. Pênalti. E sofreu o pênalti a Rejane. Abre os braços. Como quem diz. Tá reclamando do quê? A gente vê a aproximação aí da camisa 6 do Grêmio. Foi a Elaine quem acabou cometendo o pênalti. O lateral esquerda. Pra cobrança Augustina. Bateu no travessão. Faz uma diferença brutal. Até deslocou bem ali a goleira Renata. Lançamento da Bianca buscando a presença da Carla. E o Grêmio teve uma mudança. Vai sair a Carolina. Aliás, já saiu a Carolina número 9. Pra entrada da Júlia Cipriani. Com a camisa número 13. Futebol feminino. O louco Abreu era atacante e jogava com a 3 a carreira inteira. Olha a saída da goleira Renata. Se embolou com ela. Agiu. Agora com a Gisele. Lateral direita. Olha como a Natália chegou ali com tudo. Brigou por ela a Gil. Bola perdida pra Chayane. O toque atrás com a Ariane. As equipes vieram mais ligadas. Mais vontade de vencer o jogo. Se não fosse o erro da jogadora do Aldax. Chutar o pênalti na trave. O Grêmio recupera. Carino passa no meio. Tati invadiu. Bola na Cipriani. Não tá valendo. Tava impedida a Júlia Cipriani que apareceu no ataque. E olha que difícil o lance, hein? E a gente revê o lance do impedimento ali. Pelo ângulo aqui que nós temos de visão. Me parece que a jogadora tinha condições. Pelo menos na mesma linha da última zagueira. Dava condição ali a ela. Gisele fez o passe de calcanhar. Buscava a Stéfani. E a falta tá marcada. Cartão amarelo pra Natália. Entrou no jogo agora há pouco. Já ameaçou algumas vezes lá o gol do Grêmio. Mas agora mandou mal. Empurrou a Gisele. Nossa! Dividida entre duas. A Elayne levou a pior. Tive a impressão dela levar um chute. Ainda que sem querer no rosto. Ah, não. Foi o braço esquerdo da Bianca que caiu aí por cima depois, né? Foi no rosto da jogadora do Grêmio. E a Regiane Caetano tá ali. Tem a impressão que ela deu vermelho, hein? Vermelho pra Natália. Que já tinha o amarelo. E acabou sendo expulsa. A dividida envolveu a Bianca e a Natália. E o cartão foi pra 19, Natália. E dispersão acabou fazendo falta. Olha a Bianca. Botou na frente. Invadiu a área. Tem a opção da Carla no meio. Chegou nela. Gol! Carla! Número 9. Manda pro fundo da rede na persistência da Bianca. A bola tocada. A Gisele não conseguiu o corte. E a Carla com gol vazio. Só cutucou pro fundo das redes. Vai bater pra frente a Renata. Fim de jogo. O Aldax vence o Grêmio aos 45 do segundo tempo. Pintou o golzinho salvador. Por Carla!